Desculpa, me tenho que cambiar Não levará muito tempo Escucha, nenarame o diamante Trajiste um ganso? Pato, se gatona De novo este Escuchem-me, par de ineptos Hay que atrapar a esses fiscones e guitarras, lo que buscan E eles disparamos? Luego eles disparamos Se fuera um diamante, onde me esconderia? Rauch, para que ele não... Como eu disse, meu pai tem problemas Tampoco aqui E disse que te perguntasse... Gente, eu vou partir É bom esclarecer Não é uma missão de ver Então, tu eres... Uma espia? Também? O que viste abaixo É só uma faceta Também trabalho para a agência Asesina profissional E é muito difícil combinar os dois trabalhos Não sei o que vou fazer quando tenho filhos Sabes o difícil que é encontrar uma niñera capacitada em armas? Uhul Daria todas mis plumas por ser de traje Gente E o simio azul? A missão de tu padre era encontrar-lo antes que o presidente de ACME O diamante tem poderes sobrenaturales Seria um desastre que cair em as manos equivocadas Se supone que eu deveria dar-lhe isto Eu vou partir É bom esclarecer Não é uma missão de resgate Não é a gente Gente Eu vou partir É bom... Me la prestes Entendido Ai, que tierno eres Agora quieres suplir a tu padre Estas forças del mal São muito peligrosas Tranquila, nena Eu espero que tem que me siga em medo Estás perdido, pato Piedo, pato Piedo Sustativo estado de terror Cuidado Estas misiones requieren de años de experiencia y talento Tal vez, pero ahora no tengo tiempo Tengo que salvar a papá Ai, cuidado con esa carta Es importante Tras ellos, muchachos Tjego